Prosseguindo no estudo do Tribunal de Cristo, o capítulo 3 do material didático diz o que vai ser julgado nesse tribunal. Apesar de eu já ter comentado um pouco que nós não seremos julgados, mas as obras que nós fizemos em prol do evangelho serão julgadas, mas nesse texto aqui o apóstolo Paulo vai detalhar ainda mais. Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15, ele diz E se alguém, sob este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, então o apóstolo Paulo está dizendo que ele iniciou um fundamento, ele colocou o fundamento no evangelho, e quem for trabalhar no evangelho, ele vai continuar construindo um edifício, e esse edifício poderá ser de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ele prossegue dizendo Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Porque nós lemos em Romanos, capítulo 4, versículos 4 e 5, E trabalhar ou não trabalhar, não interfere em ser salvo ou perder a salvação, só interfere no galardão. Se o homem já tem fé, a fé basta para lhe gerar um galardão. O comentário diz As nossas obras são comparadas a ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A forma como esses elementos reagem ao fogo, simboliza a maneira que as nossas reagirão ao juízo. Ou seja, a maneira como as nossas obras vão reagir ao juízo, ao fogo do juízo, significa que vai gerar um resultado, né? Então, por exemplo, uma obra de ouro. Nós sabemos que o fogo, ele não atinge o ouro em nada, ele não tira o brilho. Pelo contrário, o fogo, ele purifica o ouro. O ouro, ele não perde o brilho com o fogo. Então, uma obra de ouro significa uma obra que foi feita exclusivamente pensando na glória de Jesus Cristo. Pensando no crescimento do evangelho, das boas novas triunfarem nesse mundo. Essa é uma obra de ouro. Não existe nenhum sentimento que a pessoa esteja fazendo fora do evangelho. Ele não está querendo fama, ele não está querendo dinheiro, ele não está querendo uma oportunidade, um cargo especial, nada disso. É uma obra totalmente pura. Pensando só na glória de Deus. Bom, número dois. As obras de prata. Então, existe um tipo de obra também que nós podemos fazer, infelizmente, limitados como somos, em que nós pensamos na glória de Jesus, mas também eu posso tirar um benefício aqui e ali e tal. Então, o fogo, ele já tira o brilho da prata. Tá bom? Ele tira um pouco do brilho da prata. Mas, ele não consome a prata. O mesmo ocorre com as obras de pedras preciosas, que o apóstolo Paulo usa uma figura. Uma pedra preciosa que passa pelo fogo, ela perde um pouco do brilho, depois vai ter que ser polida para retornar o brilho dela, para tentar tirar aquele efeito do fogo. Mas, depois disso, o apóstolo Paulo falou de três outros tipos de obras. A obra de madeira é uma obra que tinha aparência. Parecia ser para a glória de Jesus, mas, na verdade, não era. Ou seja, a obra de madeira é uma obra que o fogo até demora um pouco a consumir. Mas, o fogo vai consumir, como o apóstolo Paulo disse, o homem vai ficar sem galardão. Mas, o apóstolo Paulo diz, todavia o tal será salvo. Porque, obras por ser salvo, essas obras, elas não impedem salvação. E nem também geram salvação, né? Você faz por ser salvo. Então, a obra de madeira tinha uma aparência de ser para glorificar Jesus, mas, na verdade, a pessoa fazia por outro motivo. Ah, eu vou fazer isso para mostrar, né? Para aquele apóstolo Paulo que está lá preso, mostrar a ele como é que se faz a obra. Ou por outros motivos, por glória pessoal, ou por riqueza. O propósito, na verdade, era outro. Só tinha aparência. Agora, pense na obra de feno ou de palha. É uma obra que, quando foi examinada pelo fogo, ela desaparece rápido. A obra de madeira, se você pegar uma tábua, alguma coisa, um tronco, jogar no fogo, ele vai demorar para ele ser consumido. Mas, uma obra de feno ou obra de palha, é uma obra que ela realmente não tem o propósito de glorificar a Jesus. Bom, eu não gosto nunca de classificar, vamos dizer, ministérios, igrejas, denominações. O bom é sempre nós olharmos para as coisas que Deus nos confiou, como nós estamos trabalhando, como nós estamos reagindo. Essa obra é realmente para glorificar Jesus? Esse é o propósito? Então, espero que, se for isso, a nossa obra é uma obra de ouro. Se começar a envolver outros interesses, aí vai ser uma obra de prata ou de pedras preciosas. Agora, se não for para a glória de Jesus, aí vai ser uma obra de madeira, ou de feno, ou de palha. Então, nesse ponto, desse estudo, eu sempre falo, É importante você olhar para o que Jesus te confiou. Você, no evangelho, ninguém pode tratar esse trabalho como um trabalho que você faz na empresa. Como um trabalho que você faz, que os homens estão vendo. Não. O trabalho do reino de Deus, nós não podemos nos preocupar com os olhos dos homens. Não se preocupe, espero que pelo menos alguém pense aí, me aplaudir. Não, esqueça isso. Pense só na glória de Jesus, né? Como disse o evangelista João, Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, eu vou te dar um trabalho que 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 eu vou